e salve rapaziada seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje já de manhã eu fiz um vídeo tentando vai liberar o grau ó tá pensando como senão por aí você vai ver ó não pode ralar senão vai cair tá pensando o que segura filho vai atrapassar no grau eu vou buscar olha quem tira a onda aí ó tá pensando o que tio que nós é assim ó não pode ralar aberta segura tio segura segura salve para o Luiz aí um minuto no gravo tá ligado aqui que nós já sentiu não véi se inscreva no canal aí e deixa o like porque é para isso é café raça quem não sabe esse jogo mas primeiro não começa com grau não tem que fazer cinco e cinquenta quinze recorde cinquenta quinze recorde quase que assim recorde segura vou fazer dois minutos tá passando o que aí dois minutos no grau é para vocês aí ó faz cinco inscritos aí ó e dez likes vou no grau ó ralar aberta ó olha o que acontece sem ralar aberta não véi só por causa que eu fiz isso aí deixa o like por favor mano véi cê é louco cachoeira tu é dúdio véi muito top esse jogo que feio esse jogo tá nota dez o mal que demora demais pra botar o grau tem que fazer cinco recorde ó lá saindo no grau atiuzão mano véi daqui a pouco ó vou botar uma música aí top depois aí bora bora a gente tá indo pro encontro né que tem aí de moto vou passar lá dando um grau no posto de gasolina no posto de gasolina vou passar dando um grau ó vou passar assim ó segura filhota não está como vou ralar só um pouquinho ó só um pouquinho quando fica no vermelho é porque ralou quer puxar ou racha ele vem 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 tá pensando o que fica um pouco quieto viu galera enquanto eu tô aqui me concentrando valeu deixa o like aí se inscreve no canal aperta o sininho pra não perder nenhum vídeo e valeu bora então vem 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 tu